Olá, tudo bem? Nessa aula, então, nós vamos trazer para você algumas noções de somatório que são importantes para o nosso curso de inferência. Bom, então, olha só, quando nós estamos falando de um somatório, digamos que tenhamos aqui, olha só, um somatório que indica o seguinte, olha só, o i, temos um índice i que varia. De 1 até n, digamos aqui que temos o i aqui representado. Então, isso nada mais é do que a soma dos n primeiros números naturais, olha só. Quando o i é igual a 1, isso aqui fica 1. Quando o i é igual a 2, isso aqui fica 2. Quando o i é igual a 3, isso aqui fica 3. E assim sucessivamente, isso aqui vai até o n. Ou seja, suponha que temos o somatório com o i variando de 1 até 4 de i. Então, isso aqui nada mais é do que 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso aqui vai dar, obviamente, 3 mais 3 é 6, mais 4 é 10. Então, isso aqui representa a soma, representa o número real, que é uma soma. Nesse caso aqui, estamos somando os n primeiros números inteiros. De maneira geral, nós vamos trabalhar com alguma coisa do tipo, partindo de uma amostra. Nós temos uma variável x com o índice i e suponhamos que esse i varia de 1 até n. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar x1 mais o x2, mais, assim sucessivamente, até a enésima parcela, xn. Então, x1, x2 até xn representam resultados, é um número, e nós estaremos somando esses números. Olha só, o resultado particularmente interessante é aquele que considera uma constante, digamos aqui, uma constante a, multiplicada por um xi. Então, temos aqui o i variando de 1 até n. O que isso nos representa? Só que temos a, que multiplica o x1, mais o a, que multiplica o x2, e assim sucessivamente, até a enésima parcela. Então, temos aqui essa soma. Observe que esse a pode ser colocado em evidência. teremos x1, mais o x2, mais o resultado aqui do enésimo valor de x. Ou seja, o que nós temos aqui é a, que multiplica o somatório de xi, quando esse i varia de 1 até o n. Então, comumente, nós dizemos o que para esse resultado? Nós dizemos que o a sai do somatório, e isso fica multiplicado por xi, com i variando de 1 até n. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Então, são resultados que nós obtemos manipulando a fórmula da soma, tá? Bom, um outro resultado particularmente interessante, suponha que nós temos a soma de a, que multiplica xi, mais b, que multiplica yi. sendo que a e b são constantes pertencentes aos números reais. E esse i, obviamente, variando aqui de 1 até n. Ora, o que nós vamos ter é a, que multiplica x1, mais b, que multiplica y1, mais o a, que multiplica x2, mais o b, que multiplica y2, e assim sucessivamente, isso prossegue até que nós tenhamos a, que multiplica xn, mais o b, que multiplica yn. Agora, apenas rearranjando essas parcelas em x e y, nós podemos escrever a, que multiplica x1, mais a, que multiplica x2, x2, e assim sucessivamente, até a, que multiplica xn, e da mesma maneira, b, y1, mais b, y2, até b, yn. Pelos mesmos resultados anteriores, nós vemos que isso aqui é a, que multiplica x1, y1, mais o x2, até o xn, mais o b, que multiplica y1, mais y2, até yn. Então, será muito importante saber manipular esse tipo de somatório no nosso curso de estatística inferencial. Finalmente, nós temos aqui, olha só, b, que multiplica o somatório de yi, com i variando de 1 até n. Ou seja, esse resultado aqui, esse resultado inicial, se torna esse resultado final. Isso comumente nos facilita a entender alguns cálculos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.